Boa noite. Fotógrafo gaúcho e apaixonado por viagens. Nosso convidado começou a desbravar o mundo na década de 60, quando foi enviado pelo Correio do Povo à Inglaterra. De lá foi para o Vietnã e não parou mais. Foi para a China comunista, quando poucos conseguiam, e para a União Soviética. Nos anos 70, em Porto Alegre, criou a primeira sala de projeção para mostrar os aspectos culturais, históricos e sociais dos lugares por onde passou o estúdio. Nós estamos frente a frente com Flávio Delmezi. Também participam do programa a jornalista Jurema Josefa, a fotógrafa Liane Neves e o jornalista e diretor da revista Press, Júlio Ribeiro. Boa noite, sejam bem-vindos ao Frente a Frente. Flávio, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, até porque você me reapresenta um monte de amigos meus, pessoas que eu gosto muito, mas vejo pouco. Que ótimo. Começa contando para a gente quais são as suas atividades atuais. As viagens continuam, não é? Bom, hoje eu sou aposentado, sobrevivo com R$ 854,00 que o INPS me paga. Sou muito grato a eles, graças a tudo isso, é que eu tenho camisas, calças. E, além disso, eu tenho um estoque de fotografias que vendia bem. Eu cheguei a ter 200 mil fotos no Image Bank, em Nova York. As fotos continuam lá, não todas, porque eles vão mandando de volta o que eles acham que não interessa para eles. Isso não interessa para eles, também não interessa para nós. É que a vida mudou, as coisas mudaram. Se você publicar hoje uma foto de, elas sabem disso melhor do que eu, de alguns anos atrás, ou se na foto já tiver um Volkswagen com um Paranama amassado, já não vale mais um centavo. Mas as viagens continuam? As viagens continuam. Agora, fazem mais ou menos dois meses, eu cheguei da Noruega, que é um país absolutamente fantástico. Eu já havia estado várias vezes, eu tenho bons amigos da Noruega, e só assim para visitar a Noruega, porque o preço é proibitivo. Mas proibitivo, não falo caro. Eu fico hospedado com eles, claro, usando o automóvel deles. Eles fazem a mesma coisa aqui, não sou eu que estou exagerando, mas para nós, ganhando em reais, é muito difícil. Eu já conhecia bem a Noruega por terra, e agora eu fiz a parte que sobe, enfim, acho que ali deve ser Atlântico Norte, eu não sei, pelas ilhas Lofoten, fui até o Polo, do Polo, e a última escala que se pode fazer na Europa, é o Cabo Norte. Dali a gente desce e vai até a fronteira da Rússia. Do lado que eu estive é Kerkness. E quase em frente, um pouco abaixo, é Murmansk, uma base marítima russa, da qual partiu o submarino Kursk, que afundou e morreram ali 93 pessoas. A viagem é interessantíssima, com barcos pequenos, claro. Se faz a viagem pelos fjords. Então, primeiro de tudo, é noruegueso, ou seja, é confiável. Segundo, os navios conseguem dar voltas e voltas em espaços absolutamente pequenos. Agora, não fique imaginando esses navios que se veem na televisão e nas revistas, 10 andares, 12, 15 andares. Não, não. São pequenos navios de uma companhia criada em 1926, que não pararam sequer durante a guerra. Só aos que não lembram disso, essa parte toda havia sido ocupada pelos alemães. Principalmente a cidade dos meus amigos, que é mais ou menos onde passa o círculo polar, paralelo 66. Mas eles fazem as coisas de forma muito agradável, muito boa. Não sei se alguém dos senhores tem interesse na Noruega, e eu estou falando nela só por... Imaginei, mas é interessante saber. Por exemplo, vocês vejam o que é a vida organizada. A Noruega, com todas aquelas montanhas, as capas... Noruega é um rochedo, é um grande rochedo, que eles só sobrevivem porque eles são noruegueses. Se eles fossem de qualquer outro lugar, aquilo não funcionaria jamais. E eles tinham pequenos faróis em praticamente toda a Noruega, porque precisavam, na época era isso. O tempo foi passando e os faróis foram se automatizando. Hoje o farol é um farol sem faroleiro. Não precisa faroleiro. Mas sobraram mais ou menos 500, 600, não sei quantos faróis. Qual foi a solução? Transformar as casas de faroleiros em pequenos hotéis. Alguns com chave, outros sem chave. Mas que quando você entra, tem tudo o que você quiser. Então, é um negócio muito agradável. Eu falei do preço antes, propositalmente. Nesses faróis muito bons, agora, você não mora no farol lá em cima. Não, não. Tem o farol e a casa do faroleiro. E essa casa do faroleiro, ex-casa de faroleiro, normalmente tem oito apartamentos, 10, 12, e alguns, e o tostelos. Para estudantes com salões grandes, calefação. O problema é o bacalhau nacional, né? Bacalhau nacional. Bacalhau nacional, certo. Aí que é o problema. É. Aliás, essa região exporta 93% do bacalhau mundial. Mas, já que você falou, convine dizer que bacalhau não é um peixe. É um processo. É, é um processo. Agora, é muito difícil que alguém acredite nisso. É o charque, né? É, é o charque de peixe. E, mesmo, enfim, com os meus amigos norueguis e tendo lá várias vezes, eles, às vezes, me dizem, nós não conseguimos entender por que que vocês, hoje, preferem o bacalhau ao mesmo peixe. Fresco. Fresco e saltitando no porto. Realmente é meio difícil que o processo do bacalhau é um processo demorado. Se desidrata, salga, enfim. Muito obrigado. Ô, Flávio, tu falaste, uma vez eu te perguntei, dos mais de 100 países, lugares que tu conhecias no mundo, qual que tu mais tinhas gostado e qual que tu recomendava. Tu me falaste que era a Nova Zelândia. Por uma característica que tu falaste há pouco, que tu fosse te hospedar no... Primeira vez que tu chegasse na Nova Zelândia e pedisse a chave do hotel. É verdade. Que chave? É que nós não usamos chave. Isso aconteceu comigo, que eu chego num pequeno hotel de madeira, coisa rara lá, que faz muito frio, mas os hotéis antigos, todos eram de madeira, é claro. E o indivíduo me convida, é quatro, cinco da tarde, e o sujeito me diz exatamente isso. Olha, está na hora do nosso chá. Se o senhor quiser tomar chá conosco, tudo que eu queria, estrangeiro, sozinho, não conhecendo ninguém, o que a gente anda à procura é de se enturmar, ver com ele. Aí eu joguei o equipamento em cima da cama, como de hábito, e o sujeito foi embora pelo corredor. Eu vou até a porta e chamo o seu fulano, disse, olha, o senhor se esqueceu de me dar a chave. E ele olhou para mim e disse, é a sua primeira vez na Nova Zelândia? Nós aqui não usamos chaves. Até hoje eu tenho vergonha da história. E é assim mesmo. E na Nova Zelândia, você disse que tem alguns hotéis que não usam chaves. Nesses pequenos hotéis que eu hospedei, basicamente nos faróis. As portas ficam todas abertas. O cara precisa ter muita vontade de roubar alguma coisa para enfrentar o mar do norte, para entrar nesse farol. Até chegar lá, né? Até chegar. Ali se entende. É possível entender que não haja chave nessas portas. Não, não. Chave eles têm, mas não usam. Mas não usam, nem usam. Então, dormiste nesse, em algum desses faróis, Flávio? Pernoitaste em algum desses faróis? Sim. Não, graças aos meus amigos noruegueses, eles sabem de tudo e manejam o GPS com uma habilidade incrível. Então, você mais ou menos avisa quando você chega. Alguns, você chega lá, não tem ninguém. Mas foi feito um contato, deve ser com uma sede, com alguém. E quando você chega lá, está tudo certinho, tudo direitinho. Mas tu já tivesses, assim, noites não tão confortáveis. Quando tu fosse para o Camboja, quando tu fosse para o Vietnã, em guerras. Bom... Conte sobre isso, porque é uma coisa... Tu que gosta da beleza e da arte, tem que cobrir conflitos. Como é que foi isso na tua vida? Bom, primeiro de tudo, tem algumas coisas muito estranhas, inclusive para mim. no... Vamos começar falando no Camboja, que é um país formidado. Até o nome nós trocamos. O Camboja não se chama Camboja. É República Kmer, que é uma antiga tribo que vivia lá e acabou assumindo o nome. O rio que passa ali é o mesmo Mekong que vem lá de cima. Mas eles não têm dinheiro para combater 24 horas por dia. Então, eles combatem mais ou menos, na época, óbvio, eles combatiam entre 6 até 8 da manhã, 8 e meia, e depois das 5 da tarde, até mais ou menos escurecer. E algumas coisas curiosas. Você fica desse lado do Mekong, tem uma parte que tem o castelo onde vivia rei, rainha e etc. E do castelo, você via do outro lado do rio as balas traçantes de um lado para o outro. Então, é um negócio meio maluco. Eu sempre achei que eles não combatessem durante o dia pelo calor. Faz muito calor ali. E o indivíduo me diz, não, não é pelo calor. Nós não temos dinheiro para manter uma guerra, uma revolução, que tinham três guerrinhas ao mesmo tempo. Dos Kmer vermelhos, o Kmer rouge, o Kmer ble, que é o favorável à rainha, e os revolucionários. Então, aquilo era uma confusão o dia todo. Mas nós, com cara de europeus, éramos muito, muito bem tratados. Vixe, agora... É a tal de história. Você banca ou não a sua estada. Você sendo um indivíduo que tem medo, é muito melhor você não ir. Não vai. Porque você vai passar uma tensão enorme. Mas as pessoas normais, normais até por aí, não é? A gente sentia essa tensão na primeira semana. Mas se eu estivesse lá, trabalho. Como? No Kmer boja, se eu estivesse a trabalho. Eu fui a trabalho. Fui fazendo uma reportagem. Deixa eu dizer alguma coisa. Porque eu acho que é diferente procurar ir a trabalho e ir, vamos dizer, como lazer, uma opção como lazer, não é? Você tem isso. Agora, sempre que tem um conflito qualquer, tem um grupo de pessoas em volta desse conflito. E essas pessoas tanto se alimentam da guerra, como realimentam a guerra com fotografias, textos, etc. Esse francês que está hospedado agora, hoje, na minha casa, ele era editor do Lepoin. Lepoin. Lepoin é uma revista, em Paris, semelhante ao L'Express. Digamos que uma fosse a Veja e o outro seria a Isto É, ou Carta Capital, enfim. Então, esse pessoal vive do assunto. E, acima de tudo, os jornalistas, isso vocês conhecem bem melhor do que eu, têm um prazer muito grande em estar onde as coisas estão acontecendo. É um prazer muito grande. E o convívio desse, normalmente, é muito agradável. Primeiro que vem um de cada lado, como diria o Júlio, de cada pueblo é um paisano. E eu te fiz uma pergunta também, não sei, não lembro qual foi a resposta, porque a idade vai fazendo o seu trabalho. Qual dos lugares que tu conhecesse que tu não recomendas para ninguém? Não recomendas para ninguém? É meio chato dizer isso, porque a gente sempre tem algum amigo que veio de lá, mas tem alguns países que realmente eu acho que a gente não deverá ir. Eu não vou dizer nenhum deles. Ah, não, mas aí tu nos deixa frustrado. Não tem nenhum amigo teu que vai ouvir isso aqui, só nós aqui. É só nós? É só nós. Você promete? Sim. Não, tem os países árabes, para quem não é árabe, por exemplo, quem não fala o idioma, tem problemas muito grandes. Agora, outros são países pobres e que você se dá muito bem. Por exemplo, eu tenho encantos nos países do Sudeste Asiático. Laos, Birmania, o próprio Vietnã, o... Ai, como é o nome? Tailândia, você desce em direção... Mas teve um que ficou preso no hotel, que não podia sair do hotel. Ah, tem. Que o cara disse, não, não vai sair, mas é ali que eu tenho que ir, mas não pode ir. Não foi no Congo isso? Não, não, isso aí realmente aconteceu na África do Sul, perdão, no Quênia. Estávamos, minha mulher e eu, chegamos lá no Rally do Quênia. E nós ficamos hospedados num hotel que quando... Bom, chegar no Quênia às três da manhã não é bem assim. Naquela época não tinha telefone, não tinha, telefone tinha, mas não o que nós usamos hoje. Era muita vontade de viajar. Era muita vontade de viajar. Ah, não, mas isso continua, hein? Eu viajo menos e há lugares menos perigosos por causa da minha mulher. Primeiro, é claro que eu adoro a minha mulher. Com essa cara eu também não arrumaria outra, não é? Nós fomos e ficamos num hotel. E na manhã seguinte nós descemos e tem uma mesa enorme dizendo Auto Union Racing Team. Turma de competições da Auto Union. É a Audi aqui. E eu disse, foi interessante. Assim que começaram a chegar os primeiros, eu me aproximando da mesa, um sujeito que tinha aqui, Ataxê Depressos. E eu digo, olha isso. Falei com ele, ele me falou alguma coisa. E digo, olha, eu vejo vocês com muita alegria. Porque eu fui piloto da Audi no Brasil. E ele diz, como é o seu nome? Eu disse o seu nome? Claro que ele nunca tinha ouvido falar. Aí ele me diz, que carro você guiava? DKV. E eu dei os números técnicos, não a marca. O homem ficou numa alegria que não tinha tamanho. Ficou numa alegria enorme. E quando desce um sujeito já bem velhinho, diz, fulano, vem cá, falou em alemão, que eu não entendo. E diz, esse sujeito é que guia os carros que você gosta. E o alemão deu um discurso. Aquilo e aquele automóvel, essas porcaria que tem que consertar a noite inteira. Nesse mesmo hotel, para você ver o padrão do hotel, à noite nós não sabíamos para onde ir. E tinha um concerto de câmara. Não sei se era catedral, mas numa belíssima igreja, a mais ou menos 100 metros do hotel. Bom, não vou espichar muito a história, mas o porteiro não nos deixou sair. Aí diz, chegamos na porta, o chofeiro, ele olhou e diz, o seu carro ainda não veio. E eu disse, não, nós não chamamos táxi, nós vamos até a igreja, que é logo aqui. E ele diz, não, é melhor, tal, maneirou um pouco. Aí ele fala, em um idioma qualquer que eu não sei, com o gerente do hotel. O gerente veio, amável, etc, etc, etc. E eu expliquei que nós íamos no Brasil, que a gente estava mais ou menos acostumado, que, enfim, agradecia, de uma certa forma, a boa vontade, com a proteção e tal. E tentei sair, ele botou a mão na maçaneta e disse uma palavra que eu lembro até hoje, definitely. O senhor não pode sair. É a história que eu tinha contado ao Júlio antes. Chamaram um táxi que nos levou até a porta da igreja, 70, 80 metros. Quando termina o concerto, o mesmo táxi veio nos buscar e nos levou para o hotel. Bom, então isso aí era uma situação pior do que o Rio de Janeiro hoje. Indiscutivelmente, que é uma cidade que, no Brasil, não sei se é que tu ama mais, porque, claro, tu viajou pelo mundo todo, mas e o Brasil? Eu sei que o Rio de Janeiro é uma paixão tua. Nossa, talvez... Me dá só um minuto, eu tenho que falar a quem está nos assistindo. Eu, às vezes, não respondo alguma pergunta, mas não é por alguma outra razão, a não ser a minha surdez. Além disso, eu sou um novo surdo. Eu estou usando dois aparelhos e, mesmo assim, eu tenho dificuldade. É uma das razões pelas quais eu encerrei o teatro. Eu estou ficando cada vez mais surdo e isso veio no meu DNA. Eu sou de família, o lado materno meu, todos são surdos. Bem que eu podia ter puxado mais pelo meu pai, que me ouvia muito bem e até tocava violino. Flávio, mas você entendeu a pergunta da Zurema. Sobre o Brasil, qual o local que você gosta mais no Brasil? Não, eu só vivo no Brasil se eu viver no Rio Grande do Sul. Sim, mas passeio. Qual é a cidade? Claro que ama o Rio Grande do Sul, Caxias, etc. Mas o Rio de Janeiro parece que é uma cidade tua. Eu acho o pessoal daqui e de Santa Catarina infinitamente mais sociáveis, amáveis, corretos. E vejo com esse pessoal. Eu morei, por exemplo, dois anos na Bahia. Não tenho absolutamente nada contra. Trabalhando justamente na Vemag, ou como dizem os irmãos, no Femag. E agora aquilo não tem nada a ver comigo. Claro que eu nadava, ia à praia, namorava, fazia pesca submarina. Todas aquelas coisas que eles fazem, mas não... É, eu acho que nós, gaúchos, temos uma identificação mais com o Sul aqui. Até essa questão da localização, perto do Uruguai e da Argentina, é muito mais próximo do que o Norte e o Nordeste para a gente. Eu acho que é questão até de cultura mesmo. Você pode ver uma outra coisa. Quando nós, todos nós aqui, passamos a fronteira, nós mudamos o idioma. O restante todo continua. Sim. Quando eu vou, por exemplo, à Bahia que eu falei, o idioma continua, o resto todo muda. Agora, por exemplo, tem lugares encantadores, tipo a Amazônia. Eu não gosto muito da Amazônia e nunca fiz uma foto que preste na Amazônia. A luz é fortíssima, aquela sombra é muito, muito forte. E quando você está num, vai com o meu nome, num igarapé daqueles, o igarapé está aqui, mas ao lado tem árvores de 30 a 40 metros. Então, você tem sol lá embaixo, de 5 para meio dia a meio dia e 15. Nunca vai dar certo. Eu tenho uma curiosidade, Flávio, muito grande. Por que que todas as pessoas que foram à China, também aconteceu contigo, copiaram a Piroboc? A China que eu vi, até antropólogos brasileiros que fizeram estudos lá. Só tem uma pessoa que não fez isso, que foi um pelotêncio, o Edgar Curvelo. Ele escreveu, o dragão, China, o dragão se rebelou, algo assim, ele escreveu. Mas até, tu também, por que todo mundo copiou esse título dela, esse livro, dessa obra dela? Tu copiaste? Eu fui a única pessoa que fui na China que não escrevia isso, escrevia matérias da Grande Muralha, não sei o quê. Eu coloquei esse título, mas eu devo dizer, inclusive, que o título não é meu. É nome, é título de um livro francês. Sim, de uma obra francesa, também. Tem várias obras da China. Eu me encantei com a China a primeira e a segunda vez que eu fui. Depois, eu achei que para viajante perdeu a graça. É, opinião minha, claro. A não ser que tu tenha amigos chineses que te levem a um monte de lugares que, frequentemente, eu vejo nas fotografias, fico encantado. Mas que eu fui seis vezes à China e a vez que eu menos fiquei foi 30 dias, eu simplesmente não consigo ver aquelas coisas. E a China moderna é um grande shopping center. É muita coisa. Agora, eu tive muita sorte em ir à China em 1973. Eu conheci a China contigo, no estúdio. Vamos deixar claro. Fomos um monte de amigos. Se juntamos, vamos ver a China. Então, eu me lembro que você fazia reuniões do teu grupo de publicitários lá no teatro. Flávio, nós vamos fazer um intervalo agora, rapidinho. Depois a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre o estúdio, tá bom? A gente tem café, bolinho, sanduíte. Tá certo. Bom, Frente a Frente já volta, não saia daí. Todas as noites de segunda a sexta-feira, o consumidor em pauta está no ar na TVE para responder perguntas sobre direito do consumidor. Maior número de reclamações pro conso continuam sendo os cartões de crédito. Direito do trabalho. Se a empresa despedisse sem justa causa, eu teria que dar o aviso prévio de 30 dias. Direito de família. Devedor de alimentos é um dos poucos casos que por dívida pode ser preso. E direito previdenciário. Pode pagar esses atrasados, desde que consiga provar para a Previdência que teve uma atividade remunerada naquele período. Você é nosso convidado. Nós estaremos aqui exatamente para defender os seus direitos. Se eu canso um lullaby, ele me bebe de noite. Uma segunda chance para amar. Hoje nos cinemas. E esse é o nosso convidado. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. Nesta segunda-feira no Estação Cultura, a gente conversa sobre o musical Os Miseráveis, montagem da Bublitz Academia de Musicais. A gente ainda tem a presença do jornalista, escritor e roteirista Renato Dornelis, que lança seu primeiro romance, A Cor da Esperança. Estação Cultura, segunda-feira, duas da tarde, com reapresentação às nove e meia da noite, aqui na TVE. O Frente a Frente está de volta, hoje entrevistando o fotógrafo Flávio Delmezi. Flávio, nós falávamos um pouco sobre a China no bloco anterior, não é? E a China comunista, como foi essa experiência de ir nesse momento para a China? Bom, eu acho muito boa até hoje. Não vou dizer que se tenha passado bem. A China era um país extremamente pobre, eles tinham muito pouco o que mostrar. E graças a isso, uma boa parte do nosso dia era visitando escolas de criancinhas chinesas, que cantavam, dançavam e tal. Eu não gosto de criança nem aqui, tanto que eu não tenho filhos, que eu saiba. Imagina criança chinesa cantando em chinês, quer dizer... Mas, enfim, não havia como fugir. E era o início do grande desenvolvimento da China. Agora, eu aprendi um monte de coisas. Por exemplo, eu voltei da China e passei, acho que um ou dois anos, sem comprar um sapato, sem comprar uma camisa. Porque eles tinham os ternos cinza, os ternos azuis, que era uma questão de verão e inverno. E tinham camisas brancas e camisas azuis. Quer dizer, ninguém comprava uma terceira camisa por vaidade. Só quando aquela furasse ou acontecia alguma coisa. E eu chego em casa, abro meu guarda-roupa, tinha 50 camisas. Como todos nós, não estou falando de nenhuma exceção. Então, aquilo tinha me tocado tão forte, que eu por muito tempo, e até hoje, eu tenho muito, muito pouca roupa por causa daquilo. Agora, seja via a produção chinesa e o auxílio do exército às catástrofes. Nós fomos, numa ocasião, lá para um lugar onde havia uma enchente. Todos que estavam trabalhando na lavoura, nos telhados, consertando casas, etc., eram militares. Então, tem esse lado do poder forte, que eu acho que tem que ser reverenciado quando necessário. Não estou dizendo com isso que se eleja alguém, tira. O poder do exército é uma coisa, o poder político é outra. Mas você foi numa época que poucas pessoas iam também, não é? Para te falar a verdade, ninguém. Porque só quem tinha, era jornalista, eu nunca fui jornalista, mas quem tinha os documentos daquela época, é que podia ir à China pago. Não é tipo Brasília, que o sujeito anda pelo mundo inteiro. Esses dias teve um avião que foi àquela zona do Kurdistão e ficaram lá, se não me engano, viajaram 18 ou 20 horas e ficaram lá um dia. Por que que ficaram um dia? Porque aqui ninguém sabe que aqueles bancos não aderiram a uma tentativa anti-terrorista de guardar dinheiro. Se tiver esse dinheiro hoje na Suíça, Alemanha, França, nas ilhas não sei o quê, alguém fica sabendo. Naqueles países que eram União Soviética e deixaram de ser, eles não entraram nesse acordo. Então, qualquer indivíduo que tenha dinheiro frio, vai para lá. Só que nós pagamos não só o dinheiro, que era nosso, nós além disso pagamos tudo. Agora, o indivíduo fazer uma viagem, está aí, a Ju para dizer, o indivíduo voa 20, 30 horas para chegar em um caixa de banco e depositar. É a única razão. É uma, só está boa a piada para ti, Júlio. Eu gostaria de fazer uma questão da fotografia. Eu, como fotógrafo e eu, como fotógrafa, saber um pouco mais, assim, qual é o equipamento que tu usas, né? Se tu ainda, como é que tu te adaptou na fotografia digital? Porque eu também, eu venho da fotografia analógica e é isso que foi, que me despertou a grande paixão pela fotografia. E aprendi a fotografar em cromo, que é o melhor, né? Que é a película do cinema, que também tu não pode errar, né? Que eu acho que o cromo, eu queria saber se tu usa Canon, Nikon, qual é o equipamento? Primeiro. E como é que foi para ti essa transição do cromo para o digital? Um dia, tu veres algum monumento em frente à minha casa, é o indivíduo que inventou o cromo. O indivíduo que fez o Kodak Krom. Esse sujeito merece qualquer coisa. Eu usava um equipamento Kodak comum, que se compra em qualquer loja de fotografia, e projetava da gabine até a tela, 19 metros e 20. Eu sei até hoje a distância, medida, numa tela de 4 metros e 40. Olha, se você pensar um pouquinho, que isso tudo parte de um cromo de 35 milímetros, 36 na diagonal. Então, os cromos são perfeitos. O preto é preto, o branco é branco. Olha, o filme é maravilhoso. A fidelidade de todos. Reconheço que era um filme que tinha que desaparecer, porque era altamente poluente. O Kodak Krom, que eu adoro, tinha 19 banhos. Esses filmes, vamos dizer, o Ektak Krom, que nós usamos aqui, processo E6, tem meia dúzia de banhos. Então, agora, eu sempre usei equipamento Nikon. Eu também. Se é melhor ou pior, não sei. Mas depois que você compra alguma coisa Nikon, é muito caro mudar de equipamento. É, mas eu conheço vários fotógrafos que usavam Nikon e passaram para Canon. Eu nunca, eu sou Nikonzeira, que nem dizem. Eu adoro Nikon. Eu não tenho nenhuma queixa, nunca tive grandes problemas. Tive, claro, máquina que caiu na água, às vezes que eu caí com a máquina, enfim. Mas nada que depreciasse o produto. Aliás, eu sou fã do produto japonês. Eu hoje tenho carro japonês, meu equipamento de som é japonês, a televisão não é japonesa, mas é coreana. Quer dizer, é tudo mais ou menos assim. Agora, jamais viveria lá. Hoje, tu fotografa com digital. Hoje, como tu fotografas? Não, o uso digital é claro. Sim. Mas fotografo com digital, gosto, acho o resultado espetacular. Nas baixas luzes, te lembro que era fazer uma foto com tripé, iluminação, rebate. Ah, com certeza. Era um drama. Hoje em dia, você faz um telefone, faz clique e a foto é ótima. É verdade. Eu nunca me habituei ao telefone, mas não é a culpa do telefone. É que você segura o telefone assim e tem o reflexo aqui, bate luz aqui e você não sabe exatamente. O bom é olhar. Você não tem a vista. Isso eu acho que eles vão melhorar, é claro. Não, cada vez mais. Eu acho que os smartphones, essa nova linha do iPhone é espetacular. Não isso. Se nós pensarmos, a fotografia convencional deve ter hoje coisa de 200 anos, 180 anos. O telefone que fotografa tem 10 anos, 15. Os primeiros eram um horror. O Raul Daut, teu amigo também, uma vez veio dos Estados Unidos e trouxe uma maquininha desse tamanho, eletrônica. O resultado era um susto. Agora, o Jogos está porcaria fora que nunca vai dar certo. Não só deu certo, que faliu a Kodak, faliu a Agfa e faliu a Fuji. Não faliu de desaparecer, mas sumiu do mercado. Sumiu. Mudou. O Flávio, tu fizeste o caminho de São Diálogo de Compostela com o Sérgio Reis de táxi, é verdade? Não, de táxi é mentira. De Uber eu já... Não, não, o Sérgio, meu amigo, gente que eu gosto muito e que nos faz uma falta muito grande, teve muito sucesso com as palestras, com o livro e etc. Mas o Sérgio sempre foi um jeito religioso. Eu nunca fui religioso. Eu sou filho de mãe mais que religiosa. Mãe Carola e meu pai agnóstico. Felizmente eu puxei meu pai. Eu não tenho nenhuma vocação. E se tu me perguntares por que eu fiz o caminho, pela bilheteria, claro. O teatro, além de um prazer e uma convivência com gente muito, muito agradável, o teatro era um ótimo negócio. Nunca teve um centavo público e eu nunca mandei um só convite a deputados, vereadores e etc. E só dois políticos frequentavam o meu teatro. Eles devem me odiar até hoje. O Sosias Vilela, que ia lá às quatro da tarde e pagava na bilheteria. E o Antônio Ofro. Antônio Ofro ia lá, levava dois, três amigos. Tu não caminhaste o caminho de Santiago. Tu não caminhaste. Foi de... Não, não. Nós caminhamos uma boa parte. Por uma razão. O Sérgio havia feito o caminho de Santiago alguns anos antes. Quando nós voltamos a fazer, alguns trechos já não se fazia mais de automóvel. Então, nós tínhamos que deixar o automóvel parado, fazer uma pista de caminhantes por um quilômetro, dois, três, e é suficiente. E também nunca me hospedei naqueles buquifos. Que aquilo era um horror. Aquilo era para peregrino, não era o teu caso. Eles são religiosos, fazem, porque jogaram pedra na cruz, falaram da mãe, não sei de quem, tem que pagar os pecados. Eu não. Mas tem hospedagens. Tu não ganhaste a carteirinha de peregrino? E se eles me dessem, eu não quero. Não, não vou escolher um bom meu passaporte. Aquilo é um grande negócio para a religião católica. O número de peregrinos por dia no caminho é ao redor de 30 mil. E cada um deles gasta, segundo as estatísticas, entre 800 dólares a mil dólares. Claro, tem gente que gasta o dobro. Então, é um excelente negócio. Felizmente, deu certo, as pessoas vão, se divertem. Agora, quem está conduzindo peregrinos a Compostela é a filha do Sérgio. Aliás, isso é um negócio que ele entendia. Ele tem cinco com cinco mulheres, com quatro mulheres. Quer dizer, que ele conhece o assunto, não tenho dúvida. E ela está levando... Mas uma pessoa que esteve no mundo todo e que viu mudanças neste mundo, em vários países, tu te declara agnóstico. O que é o agnóstico exatamente, no teu caso? Tu crê em Deus? Tenham minhas dúvidas. Quando eu viajo em países muito pobres, eu acho que ele não existe. Quando o avião está fazendo... Tem muita trepidação no avião, tu não acreditas em Deus neste momento, não? Aí, não te ouço, me desculpe. Uma turbulência. Uma turbulência. Aí, não acreditas em Deus na turbulência? Ai, meu Deus! Na turbulência de uma viagem. Não, não. Não, porque tem uma frase de que todo ateu é ateu até a próxima turbulência, né? Eu acho os países ótimos. Agora, o assunto de Deus ou não é um negócio meio contestado. Se eu... O que eu realmente sou é darwiniano. E a tua coleção de Buda? Darwiniano. E a tua coleção de Buda? A minha coleção... Eu tenho uma coleção de Buda, gosto da figura do Buda, gosto da filosofia budista. Se eu um dia me tornar religioso, muito provavelmente eu me torne budista, não pela prática, pela filosofia. Que eu acho eles formidáveis. Agora, a minha coleção de Buda é um negócio... Eu sou um colecionador nato. Por exemplo, você fala que eu coleciono Buda. Eu tenho umas 50 cabeças de Buda, algumas desse tamanho e outras pequenininhas. A primeira que eu comprei foi no Camboja. Tem um templo espetacular, a seis quilômetros de Sien Rapp. E alguém me ofereceu e eu não sei por que eu comprei. Numa época que eu viajava com muito pouca bagagem, como até hoje. Mas aquilo é um trambolho, é sempre leve, madeira e tal. E quando eu vi, eu já tinha 40 ou 50 em casa. Isso é mais ou menos que nem as lanternas de mineiro. É, eu tenho aquelas lanternas. Eu não sou de região de Minas. Meus pais nunca foram da labuta de minério e etc. Raramente eu visito alguma e eu comprei uma e o Chico Stockinger comprou outra. Nós andávamos pelos ferros velhos à procura de bronze para ele fundir as esculturas. O Chico, como eu estou ficando, era absolutamente surdo. Imaginando vocês dois. Comecei a rir porque eu imaginei vocês dois conversando hoje. Nós dois era. Só que na época eu não era surdo ainda. E sempre que ele tinha um hóspede, e graças a isso eu conheci muito bons pintores no mundo inteiro, de São Paulo, Rio, figuras que eu jamais conheceria nas minhas relações. O Chico mandava telefonar para mim e quando eu entrava dizer, este é intérprete de inglês para surdo. E aí tu comprasse uma primeira lanterna. Ele comprou uma lanterna, não sei se vocês lembram, lanterna de mineiro. Elas parecem um copo, mais ou menos. Normalmente são em bronze, é bonito, por favor. Uma polidinha e tal, ficou... E eu comprei uma, ele comprou outra, depois eu comprei mais uma e assim foi indo. De vez em quando eu vejo alguma no Brick, ainda compro. Não tem mais aonde botar. E eu não pretendo. E o Chico colecionava cactos. E tu trazia cactos de todo mundo. E um dos culpados da coleção de cactos do Chico sou eu. Nós fomos a Buenos Aires para trocar de avião e ir para a Ilha da Páscoa. Mas isso há 50 anos atrás. Nós temos uma imagem aqui, Flávio, daí. Aí, exato. Do documentário, não é? Que você apresentou lá no estúdio. Conta para a gente, então, da Ilha de Páscoa. Ai, perdão. Conta para a gente da Ilha de Páscoa, você ia falar. Olha, a ilha não tem grandes atrativos, a não ser que você goste do assunto. Se tu gostares da história... Porque a Ilha é desse tamanho, tem seis quilômetros de largura e vinte e poucos de comprimento. E ali viviam duas tribos. Obviamente, não se davam entre si, né? E uma tribo era um dos orelhas longas, que se imagina que eram os intelectuais. E o outro grupo era dos orelhas curtas. Mas orelha é de burro, não é? Orelha grande não é o burro? Não, não. É aqueles... A gente fala que é burro. Ah, claro. Orelha, ó. Dizem. E esses... Ninguém sabe se alguém deles construiu as estadas. Enfim, não se sabe praticamente nada. Agora, tem dois vulcões na ilha. Um vulcão que tem uma rocha vermelha, que era usada para fazer os chapéus. Que não tem nenhuma nessa foto. Mas são chapelões. E os outros chegaram a fazer esculturas de 26 metros de comprimento. E está lá até hoje. Só não estão de pé. Essa que tem 26 metros de comprimento, ela está deitada porque parece um barco de navio. Só na hora de ir embora é que eles cortavam o que seria a quilha do arco e carregavam. Agora, como é que se carrega sem rodas e praticamente sem madeira peças que chegam a pesar 80 mil quilos? É um negócio de maluco. Eu fui com a pessoa certa. Ele tinha lido os livros do Dr. Heyerdahl. Tinha lido tudo que se escreveu na época. E olhava. A escultura tem mais ou menos tamanho disso aqui, desse estúdio. Isso é um negócio maluco. E ninguém sabe quem as fez, por que que eles fizeram. E todas elas estão de costas para o centro da ilha, olhando para o oceano em volta. Então, é um negócio... O que a Ju falou de, enfim, de Deus, de Existe. Quer dizer, alguma coisa deve ter. Porque aquele pessoal não ia transportar com o pensamento e tal. Não, não. Alguém fez força. Alguém deu um jeito de... E essa foto que tu vê, quando nós fomos lá, só tinha praticamente essa série e mais uns quatro ou cinco espalhados na ilha. E quem levantou essas esculturas foi o pessoal que fez o primeiro aeroporto. Antes, você podia ir à Ilha da Páscoa duas vezes por ano, porque ela era arrendada, acho que para a Inglaterra, e produziam ovelhas, lã e carne. Então, os navios iam buscar a produção duas vezes por ano. De uma hora para a outra, começa a corrida espacial. Os americanos correndo atrás dos russos. E loucos para empatar. Pô, nós também. Só que eles largavam o foguete. E não sabiam aonde o foguete ia descer. Eles tinham uma razoável ideia do assunto. Claro que os livros de hoje dizem isso, mas durante muito tempo não se diz. Assim como que tem um monte de russos querendo descer lá de cima e simplesmente nunca mais vai descer. Era experiência. Era o pneu, furou o pneu, o que é que você faz? E os americanos precisavam de pontos de apoio. E um dos pontos de apoio no Pacífico, que, por exemplo, o Pacífico é enorme, mas tá. As Filipinas. Pô, Filipinas sempre teve aeroporto. A Indonésia sempre teve aeroporto. Brasil, América, enfim. Mas daquela região não tinha, e eles acharam o melhor lugar justamente a Ilha da Páscoa. Um padre belga que morava lá, chamado Padre Peit, começa a numerar as esculturas. E numerou de uma forma tecnicamente certa, mas ele não sabia onde botar o número. Então, de vez em quando tem uma escultura e o número tá no pescoço, na barriga, que é um negócio meio... Mas, graças ao Padre Peit, elas estão ali e nos AUS. AUS, para eles, é o altar. Tem um altar que você vai botando... E os americanos foram fazendo com as máquinas para o aeroporto, quem sabe no fim de semana, levantando as esculturas. Então, elas existem ali. Ô, Flávio, agora há poucas semanas, a gente ficou sabendo que as araras do Churchill continuam vivas e continuam xingando o Hitler. Tu tem um pap... As araras, as araras do Churchill, continuam xingando o Hitler. Tem quase 100 anos as araras. Tu tem um papagaio há mais de 50 anos. E ele continua xingando, né? Bom, isso é um assunto meio proibido, né? Se eu falar alguma coisa, quando eu chegar em casa, tem o Ibama à minha espera. Alguma de vocês é advogada? Não? Então, acho que eu não vou falar do assunto. Eu realmente sempre tive papagaio. No momento, não tenho, é claro, né? Viste? E os papagaios vivem um tempo enorme e são tremendamente afetivos, bacanas, ótimos. Mas, tem que dar boa... Vida aos papagaios. Número quanto tempo? Há 60, 70 anos. Agora, tem um lugar de papagaio. O país que mais tem araras, papagaios, é a Austrália. Eles chamam de cacatus. Bom, e perto de Brisbane. Brisbane é uma praia extraordinária, bem perto dos recifes de coral. Quem vai para a Austrália, invariavelmente, vai até lá. Para dentro, é tudo deserto. Não pensem na Austrália como um país bonito, etc, etc. O que vocês pensam que é, é a Nova Zelândia que é ali do lado. A Austrália deu azar. 93% da área australiana é deserto. É deserto. Mas deserto mesmo. E eles têm ali todo tipo de cacatua, papagaio, arara, etc, e de todas as cores que você quiser. Branco, preto, amarelo, e tem alguns, inclusive, que eles chamam de arco-íris. São coloridos com as cores do arco-íris. É um negócio muito, muito bom. Mas ali, em Brisbane, começam a fazer um zoológico de aves. E, claro, fizeram gaiolas, jaulas, etc, 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 e botaram. Mas o tempo vai passando, o bairro já foi melhorando, uma série de casas muito, muito elegantes por ali, e os papagaios do mato começam a gostar do lugar. E ali a comida era de graça. Em vez do papagaio tentar fugir para o mar, papagaios, alguns desse tamanho, sim. Em vez dos papagaios tentarem fugir para o mato, voltar para a selva, etc, foram os papagaios da selva que disseram, pô, aqui nós temos um supermercado. É só chegar e pegar. Tipo os macacos na Índia. Tipo os macacos na Índia. Naqueles templos, naquelas cidades. Agora, o caso, só terminando a história dos papagaios, as casas com aquele calor, na Austrália, todo mundo plantou árvores. E os papagaios começaram a vir, inicialmente usando todas as facilidades do zoológico. Se relacionavam, trezavam, tinham casa, tudo por aí. Mas chegou um ponto que não dava mais. Eles tiveram que fechar para proteger os papagaios dos que vinham de fora. e eles começam... O problema da imigração, até nos papagaios, começaram a morar nas árvores da vizinhança. Os moradores começaram a dar comida. Então, a cidade hoje é a cidade dos papagaios. É uma papagaiada. Quando você passeia com aqueles barcos, com aqueles ônibus abertos, o passeio por fora é melhor que o passeio do zoológico. Só que como o ônibus tem mais ou menos 3 metros de altura, ele vai andando devagarinho. Quando tem uma família de cacaturas, ele para e fica todo mundo... O papagai está ali, solto, livre, felizes da vida. Flávio, vou mostrar mais algumas imagens de algumas viagens suas que se transformaram em documentário, não é? É. Esse aí, Nilo Azul, é uma das viagens maravilhosas que o indivíduo pode fazer. E nós fizemos isso aí num barquinho pequeno chamado Feluca e que o único, minha mulher, eu e um médico que você conhece, meu oculista, aliás, João Borges Fortes. Ele era o único que entendia e entende de vê-la. E numa madrugada, eu vou a um mercado e alugo um barco. Não tenho a menor noção de como é que aquilo anda. Confiando no Johnny. Isso em Aswan. E descemos todo o Rio Nilo até o Cairo num barquinho. Eu vou mostrando aqui, mas eu gostaria de lhe perguntar sobre a América do Sul. Qual o seu lugar preferido aqui na América do Sul? América do Sul, eu acho que eu fiz um sobre Peru. A Patagônia, sem dúvida, eu tenho encantos pela Patagônia. Patagônia é maravilhosa. Fiz alguma coisa do Chile. É que na América do Sul, você nunca faz de um país só. Você sai daqui, passa pelo Uruguai, aí fotografa o Uruguai, aí já vai para um lugar também que eu, pessoalmente, eu gosto de deserto. O Atacama. O Atacama é um belíssimo passeio para algumas pessoas. Aquele indivíduo que chega de noite, oito horas da manhã, chega para o balconista do hotel, diz, por favor, onde é o Shelping? Esses caras daqui é a Miami, não tem que andar em lugares... O Atacama tinha os cactos. Tinha os cactos. Bom, a coleção do Chico começa quando nós fomos para a Ilha da Páscoa e andando por Buenos Aires, nós encontramos aquele pessoal que vende, que troca dólares, etc. Cabistas. Os arboritos. são o pessoal que ficam com as notas na mão para trocar. E o Chico, no dia seguinte, me pergunta, você lembra disso e disso e disso? Se lembro, claro. Eu morei em Buenos Aires quando criança. Nem tão criança, mas quando jovem. Você me leva lá? Você leva. Na Florida? É ali, aquele centrinho. E o Chico comprou meia dúzia. Eu, no embalo do Chico, comprei uns dois ou três. Uns cactos pequenininhos, enxertados em cactos domésticos. Tinha graça nenhuma. E ele cuidava dos dele e cuidava dos meus. Um dia desses, eu entro de casa e não estava os meus cactos. Roubou os teus cactos. Pergunto para empregadas. Onde é que você botou os cactos? Seu Chico veio aí e levou. Pô, como? O dia seguinte eu vou até a casa do Chico e disse, você não sabe cuidar? Você ia deixar morrer mesmo? Então, eu peguei aqui. São teus, mas vamos ficar aqui. Flávio, o nosso tempo já terminou. Nem deu tempo de mostrar todas as imagens. Aqui são várias. Pode mostrar. Não te interrompo mais. Acabou. Mas muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do Frente a Frente. Agradeço também a presença dos nossos convidados. Obrigada. E muito obrigada pela sua audiência. O Frente a Frente fica por aqui. Uma boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.